Programa Tudo com Estilo, oferecimento Espaço da Vivere, o seu espaço de eventos na montanha e Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Legenda por Sônia Ruberti 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 E a carreira? Qual é a expectativa no ano pós-pandemia, agora que vem 2021? Vamos dar sequência aos nossos trabalhos, a gente está com algumas ideias novas, cada projeto ele é único e cada projeto a gente sempre tenta desenvolver algo diferente, um produto diferente. Então a gente continua dentro dessa filosofia. Então vem coisa boa para o prêmio em 2021? Vem, vem bastante, inclusive essa casa linda que nós estamos aqui hoje. Nossa, tudo com muito estilo! Para mim é uma honra, eles foram premiados na estreia, primeira vez que eles participam na categoria Novos Talentos, o tema comercial. Eu quero saber quem vai falar para mim sobre receber esse prêmio. Vamos falar? Hoje o projeto é uma academia de crossfighting, que é um crossfit voltado para a área de luta e a gente tinha um ambiente com paredes de drywall em volta. Então a gente não podia fixar toda a estrutura metálica nessas paredes. Então a gente criou uma gaiola metálica fixada no chão para que os pesos, os sacos de pancada pudessem ser fixados e é como se fosse uma gaiola ali dentro. E ele tem um público bem específico voltado para Instagram, influenciadores digitais. Então precisava ser um lugar que tivesse uma iluminação bacana. Como é personal, então é voltado para essa área de... tem muitos influenciadores digitais que frequentam essa academia. Então toda essa parte de foto, cenário, diferentes materiais... Ambientes Instagramáveis. Exatamente, exatamente. O briefing do cliente foi esse aí. E ainda assim, eu conheci grávida, da primeira neném, vem mais um? Vem mais uma. Já sabe? Sim, menininha. Tudo com... Muito estilo. Partiu. 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 Legenda Adriana Zanotto Se inscreve, é finalista no momento super competitivo do tema comercial. E eu tive o prazer de conhecer de perto a padaria do Jabas. Que legal esse projeto, né? Carmen, esse projeto foi desafiador. É uma empresa que existe desde 1947, está na sua terceira geração. É a segunda unidade da padaria. Já é considerada uma das principais padarias do Brasil. Ah, tem essa? Sim. E a gente precisava desenhar um ambiente para uma padaria que não parecesse uma padaria tradicional. Esse era o grande desafio, né? Então, a gente está lá, tem vários setores dentro do espaço. Para oferecer uma experiência inusitada, diferente para os seus clientes. E o prêmio? Como é que você está se sentindo premiado com o troféu dos Farrer ainda? Mais motivado ainda, Carmen. Assim, a gente fica muito feliz, né? Por esse prêmio. É um reconhecimento super importante do nosso trabalho. É uma banca de jurados bem exigente, Beto. Ó, é desafiador, né? Cada projeto que a gente inscreve é um desafio, né? Mas a gente veste a camisa dos nossos clientes apostando nesse reconhecimento. Tudo com muito estilo. Vamos para o tema escritório corporativo. Finalistas, Marcelo Borges, mais Artura Taíde, Murilo Sgorlon, Thaís Martarelli e Fábio Gouveia. E a minha interior design. Oi! Então, detalhe, esses dois rapazes são de Salvador. Queremos agradecer vocês por nos receberem tão bem. Já são quatro anos a gente atuando, morando em São Paulo, com o escritório lá. E oito anos atuando no mercado aqui, do litoral, principalmente. Então, a gente está bem contente. Obrigado. Ai, tá vendo? Vamos invadir a Bahia também. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Maria Aparecida Ruggeri, arquiteta de São Paulo, se inscreveu em vários anos. Esse ano, em compensação, ela veio e levou dois troféus. Dois que é justamente da área gourmet e da área externa, né? Do mesmo cliente? Do mesmo cliente. Essa é a palavra-chave, né? Integrar desde a área gourmet com a piscina e a área de living, digamos assim. O que você acha que encantou a banca de jurados? Eu acho que foi a concepção, a escolha dos produtos. Design brasileiro, eu coloquei madeira maciça, coloquei produtos da Arborreal, eu coloquei uma madeira, uma mesa completamente diferente, uma mesa de demolição, com tronco vivo mesmo, sabe? É na praia, na montanha, não? Não, é aqui em São Paulo. E qual é a expectativa para 2021? Muitas. Eu tenho vários projetos finalizados, que eu estou fotografando, são projetos diferentes, casas de praia, apartamentos aqui em São Paulo. Eu gosto muito de fazer casa de área externa, gosto muito de fazer isso, né? Casa de praia. Então, você tá animada? Estou animadíssima. Tudo com? Muito estilo. Heloísa Rosseto nos presenteou com a inscrição, porque ela veio do ABC e acabou ganhando com o tema Dormitórios. Fala pra mim, como é que foi a emoção de ser premiada? Foi uma delícia, né? Quem não gosta de ser premiada? Fui participar, na verdade, como as finalistas, mas a gente nunca sabe se vai ser realmente uma emoção. Fala um pouquinho desse ambiente do seu quarto. A gente fez um Dormitório de Casal, né? Nesse ambiente, a gente trabalhou com portas em couro, trabalhou uma linha um pouco diferenciada. O cliente permitiu a usar também na cor, né? A gente usou a cama num veludo verde, a gente usou revestimento na parede do closet, um porcelanato. Então, trouxe bastante diferencial no projeto, no contexto geral do projeto. Qual a sua expectativa pra 2021? Ganhar de novo. Eu acho que esse ano trouxe muita reflexão. É verdade, trouxe mesmo. Também, eu acho que a nossa área, ela deu uma aquecida justamente por isso, em relação a você ficar mais em casa. Então, todo mundo quis arrumar a casa e tá querendo, graças a Deus, arrumar a casa, né? Que é o nosso bem maior, eu penso, né? A nossa saúde, primeiramente, e a saúde também, a casa, né? A casa te traz isso. Se você consegue organizar a tua casa com harmonia e tudo, isso traz pra tua saúde, né? Um bem-estar. Tudo com muito estilo. Tudo com muito estilo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.